O artigo dos 50 anos da Zippo, então ela é uma réplica perfeita dos primeiros esquelos Zippos que foram feitos, é uma raridade. Bom, vou passar pra vocês aqui, tentar passar alguns toques, algumas dicas, alguns meios de acender um esquelos Zippo com estilo. Vamos lá, vamos lá. Bom, normal, acender um esquelos Zippo é isso aqui. Se você não assiste, não assiste. E também, deixa eu passar as decisões ali, as coisas que eu gosto muito do que é isso. Vamos lá. Vamos lá. E é isso aí. Você gostou? Por favor, deixa o seu like aí. Não? Fogo. Ok.